Ele sempre teve grandes poderes e grandes responsabilidades. Uau! São os Vingadores! Até que enfim, tô conhecendo você! Mas agora, ele vai descobrir como é ser um herói de verdade. Se interferir, eu mato você. E todos que você ama, eu te mato. Daqui a pouco. Homem-Aranha. De Volta ao Lar. No Festival Ano Novo. Homem-Aranha.